Música Miras a Pedro, filho meu Música Andrei! Já, tenho besta e eu! Eu, titãsis! Tenho besta! E, Lauria, com você? Não! Sim! Eu te amo muito! Eu te amo muito! Clorifaz Sport? Nici eu não aixi face, porque pode, depois de que eu me doar, eu me roubou. Como você está na DJ? Eu estou na DJ, olha, está terminado. Com todos. Estão em calcador, meia e meia. Estão em calcador, meia e meia. Stretching implicam mais muito de que relaxarea musculatúrii, a ligamentelor și a oaselor, implica un pic și relaxarea de aici, da? Adică pentru tâmple, nu? Pentru tâmple, da. Ásin cã pot de muito vârfurile em về, da? Como O balete, muito, muito, muito. Mol, mol, mol. Vou despar. Vou colocar um aqui, um aqui. Só vai ficar de bem. Obrigado. Meio me parece uma prova correta. De meu ponto de vista, acho que muito o que vocês vão errar, para que vocês vão se lembrar. Não vou fazer isso, porque o que vocês vão é? É 6 horas, máximo. Poate não se cobrei de onde você vai. Não vim a ver se vinha lá. Não vim a ver se vinha. Não vim a ver se vinha? Não vim a ver se vinha? Não vim a ver se vinha. É Corina a fara. Deu-n se vc la el. După placa m-am băgat direct în duș. Te motivez de te neacupatul? Da. De ce mare lucru să faci cu patul? Não é. Mare lucru. Eu temem parte de **** atent. Daca simti dragoste, se-l aduce. Daca nu simti... não é muito importante eu queria um pouco de engenho e não é difícil eu vou ver um um que eu sou muito porque eu não vou insistir se não insistir é isso que eu não vou insistir não insistir não não sei se não não sei como adeus que eu põi um colchão não é porque eu não me afloreço se que eu não me afloreço se queim de um Se você quiser fazer um schimb de occhi, daca... Eu não sei, porque não caiu a tigaia. E onde estão, nós? Pai, da, mas e a minha pica de essa, quando dão assim por dentro. Deci, não é com ráutas. Que? Pai, atunci, não me comentem. Treza a não entender. Deci, não me diz que trânses. Porque eu não ponemos a tigaia acolha? Da, onde está o lugar? Doamne! Eu não quero discutir. Mas você faz discutir. É normal que eu não sei a parte dessa. Então, eu vou colocar uma tigaia aqui. Minha, minha mãe, minha mãe. Minha, minha mãe. Minha, minha mãe.